Jordan, tinha que escolher entre jogar futebol com os amigos ou ficar com a sua namorada, vendo um filminha, num clima bem romântico. Sabe o que eles escolheram? Hã? Ficar famosos na internet. Acertaram! Querem ver por quê? Sim! Ó, lança aí com a nós. Olha quem chegou. Eu contei os minutos pra te dizer. Te dei uma moral, você vacilou. A gente combinou de assistir um filme. Surgiu um futebol e você vazou. Falou que ia chegar às 11 pra mim. Doi minha noite e nada disse chegar. Entrou agindo tão naturalmente. Ô, moleque, vai dormir na casinha do ré. Foi mal. Ah, foi mal. Na próxima eu te pego de pau. Eu te avisei a hora que era pra chegar. Agora vai passar uma semana no sofá. Mel, Mel, Mel. Adorei! Muito bom! Me encanta muito, hein? Você tem uma... Lindo, Jordan, Mel. Olha, eu vou falar uma coisa. Você tem uma sorte, Jordan? Porque essa mulher dá bronca afinada. Dá mesmo. A sorte é minha. Dá bronca no ritmo. Graças a Deus, né? Vocês estão no esporro. Dá bronca? Mas ele esquece a bronca, porque ele fica ali admirando a voz, esquece que tá levando... Não é, Maíra? Não esqueço nada. Ela me bota pra colocar na casinha do cachorro. Não tem como esquecer. Foi uma semana mesmo ali? Fez gol no jogo, Jordan? Vamos pra parte de frente. Tem que fazer. Opa! Todas as mulheres que estão assistindo aqui, que o homem tem mania de deixar a mulher pra ir jogar bola. Faz questão de entregar a chuteira na mão do cara, mas antes de entregar a chuteira, coloca um grão de feijão cru dentro da chuteira. Boa! Ninguém consegue jogar 90 minutos de futebol com um grão de feijão cru dentro da chuteira. Se o cara for jogar a bola e voltar sem o feijão, ponto pra ele. Mas se ele voltar com o feijão, no próximo jogo, manda as bolas dele. Se voltar cozido, melhor ainda, né? Adorei. E volta com a feijoada, né? Mel e Jordan, você joga futebol, Jordan? Ou foi só uma brincadeira? Na verdade, eu fui jogador de futebol, eu parei em 2015 e comecei a fazer faculdade. E aí, depois, eu comecei a ingressar na área da música, do pagode, nós dois. Ah, o Dodô do Pichote, agora que eu entrei em você! Não, você é ele! Sim, tira o do Pichote do Imbeliano! O Dodô tá aí, ó! Aonde? Ele é o Jordan, eu vi teu vídeo! Não, ele é o Dodô! Como que você dá bronca no seu marido? Mostra pra gente! Senta aí, vai! Tá! Quem é o verdadeiro agora? Agora eu confesso. O Mel. E você canta também? Sim. Profissionalmente, nós cantamos profissionalmente. Que legal, gente! Deixa eu ver, então, parece que tem outros vídeos. Seu marido é daqueles que não lava uma louça, nem varre uma casa, então faça igual a Melissa. Cante isso pra ele e veja se você consegue 80 milhões de visualizações. Uau! Ah, você me ama? Então por que você não varre uma casa, não lava uma louça e fala que me ama? Se me amar se trazer café na cama, se me amar se trazer café na cama, não barre uma casa, não lava uma louça e fala que me ama? Se me amar se trazer café na cama, se me amar se trazer café na cama. Essa mulher é perfeita, gente, ela dá bronca cantando. Gente, eles estão muito famosos na internet. A Simone, da dupla, com Simário, o Alok, a Grazi Massafera, a Ludmilla, Mumuzinho, vários outros artistas já compartilharam os vídeos do casal. Dá só uma olhadinha nessa daí. Parece que o Jordan revidou, viu? Mô, fiz essa canção pra você, ó. Se eu te chamo pra sair, é uma tristeza. Se arruma igual uma lesma. Vê se se apressa, antes que eu desista. Demora mais que processo trabalhista. É dez horas pra se arrumar. E eu tenho que te esperar. É dez horas pra se arrumar. É especialista em atrasar. É dez horas pra se arrumar. Posso ir na China e voltar. É dez horas pra se arrumar. Imagine quando for casar. Eu vou mofar no altar, certeza. Adoro! Meu Deus, ele canta. Gente, a Melissa perdeu a hora, gente. E aí o Jordan não perdeu tempo. Foi logo gravando um vídeo. Olha o que saiu. Olá, bom dia. Bom dia. Disse que acorda cedo, mas só acorda meio dia. Olá. O legal que resolve a treta é ganhar like na internet. Gente, é o máximo. Eles têm mais de 80 milhões de visualizações na internet. E qualquer cena do cotidiano pode sim virar uma paródia. Ó. Olha só o que eu vou comprar com o carro. Gasta mais com o carro, gasta mais com a moto do que com a sua dama. Mas quando é pra gastar comigo, cê reclama. Mas quando é pra gastar comigo, cê reclama. Gasta mais com o carro, gasta mais com a moto do que com a sua dama. Mas quando é pra gastar comigo, cê reclama. Mas quando é pra gastar comigo, cê reclama. Você é mais cara Gente, que casal talentoso Aí eles cantam, Elias O dia inteiro deve ser uma loucura Gente, imagina Sabe qual é a sensação que eu tenho aqui Quando a gente vai assistir um musical Você fala, pega lá o copo Vou pegar o copo Para beber na sua cara Pega a vassoura Não é isso, Maíra? É mais ou menos isso Lá em casa é todo mundo escutando a cantoria Para todo lado Quando a gente vai brigar, quando a gente vai conversar A gente faz tudo cantando Agora a gente fala do sério Qual foi a origem do primeiro vídeo? Como é que surgiu? O primeiro foi você que fez Foi, foi, foi Por quê? Como? Porque assim Eu não sei se são todas as mulheres Mas pelo menos a minha ela come bastante Eu também come Eliana também come A gente foi no restaurante E ela estava com muita raiva E aí acabou que eu falei Não, preciso fazer alguma coisa Já sei, vou levar ela para comer Levei ela no restaurante A bichinha acabou com tudo Tudo, tudo, tudo Eu olhava para o pessoal Falar, gente, essa daqui dá prejuízo Mas o bom é que quando a gente for gastar Um dinheiro lá no service service Alguma coisa do tipo Eu levo ela que eu não vou ter prejuízo nenhum Vale a pena Vale a pena Não gasta com o negocinho um pouquinho não Com ela é A gente faz essa paródia para mim Cantando e me chamando de comilona Quanto tempo vocês estão juntos? Cinco anos Quem deu a primeira cantada em quem? Ah, que é muito bonitinha Quer que eu conto? Não conto Na verdade foi assim A minha versão ou a sua? A minha versão? A sua versão? Claro A gente Não conta cantando não Conta contando mesmo, né? Conta A gente era amigo E a gente começou a desabafar A contar várias coisas E um belo dia eu falei Pô, essa menina é interessante Eu acho que eu vou falar com ela Eu ia fazer um show Ela não cantava ainda Inclusive ela canta no mesmo grupo que eu Que eu chamo esse Grupo Nosso Sonho E eu peguei e falei Pô, vou ter que falar com a Mel Porque se ela tiver algum interesse em mim Tem uma menina lá Que tá querendo ir comigo Então eu vou ter que conversar com ela Agora Ou eu perco a minha amizade de vez Ou eu vou ganhar uma pessoa Eu falei Pô, você não acha Que às vezes dá vontade de olhar Pro primeiro cara assim E dar um beijo nele e tal Dá Aí ela falou assim Ai, às vezes dá Eu falei Então se você quiser Eu posso te ajudar com isso Eu posso sim Ai, como você é maravilhoso Imagina se manda um Tá, quem que você vai me apresentar Ia ser do calhar Que gracinha Agora só uma pergunta É que assim Eu não posso chegar muito perto Pra fazer essa pergunta Senão eu falaria no ouvido de vocês Mas então vou tentar meio em código, tá? Manda o WhatsApp Vocês Vocês já fizeram música Pra várias coisas Que eu não tô vendo, né? Sim Na hora do vamos ver Quando vocês Já aconteceu de vocês imaginarem Uma música pra aquele momento? Olha Os seus pais estão assistindo, né? Aqui vai do vamos ver Desculpa, viu? Já imaginou? Não tô falando que já tenha feito Mas já imaginaram? Já, já Cantor já tem uma caixinha de música na mente, né? Então A gente não precisa nem de playlist Já veria essa música Aqui, no nosso palco, né? Aqui nesse momento Aqui com todo mundo reunido Vocês estão me olhando Estão olhando pra aqui Mas já veio alguma coisa em mente Pra vocês fazerem aqui, não? Sim, sim, sim Sim? Então solta a música Eu fiz essa letra pra te dizer Que você só pensa em futebol Se alguém te chama pra ir jogar Sá que não arruma nem lençol Tentaram me avisar dizendo pra mim Que você me troca pelo Neymar Quer jogar bola até no videogame Ô, mulher Ele acha que é o Pelé Não é normal Jogar tanto e ser perna de pau Viralizei Reclamando de você jogar Que até no programa da Eliana vim parar Adorei! Tem mais? Tem que dar o troco, né? Ah, tem o troco? Tem que dar o troco Ah, gente Então vai, vai, vai Música Vamos lá Você não quer deixar eu jogar Mas se esquece Que eu quem aturo seu estresse Na sua TPM Vira terrorista Chamei até o padre exorcista Se a TPM atacar Se a TPM atacar Só corre essa brava pra acalmar Se a TPM atacar Com pena de mim cês vão ficar Se a TPM atacar Trinta chocolate eu vou comprar Se a TPM atacar Até pra Narcisa vai sobrar E o Dodô no pichote vai ter que me ajudar Vai, Dodô, 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 Dodô Adorei esse casal Eu quero, eu quero muito que sobe pra mim chocolate Eu quero tudo que você quiser Ô, Dodô, eles são muito talentosos, né? Muito, muito legal Muito legal Contrata, Dodô, contrata De poder fazer De poder fazer essas músicas assim, né? Rapidinho De pensar E o casal, né? Eles dois juntos, direto Uns conhecem o outro já Já sabem muito bem o que acontece Já sabem o que vai falar Vocês, vocês já ganharam tanta notoriedade Já aconteceu, por exemplo De alguém contratar o casal Pra fazer uma paródia De algum produto De alguma coisa Ou ainda não? Então Já chamaram Mas a gente ainda não fechou nada Gente, tem que fechar logo Fecha, fecha que é grana Não é nem por isso É um sucesso É porque vai viralizar Muito E vai O que é bacana Olha, essa menina tem um olho maravilhoso Dodô, com essa voz grossa Faz uma rima pra mim Vai Para de perturbar o mundo Nascida, eu te amo Ai, que coisa linda A voz grossa e rouca, né? Nascida O Isaías também Ele faz uns vídeos na internet Maravilhoso Que brincam com essa coisa do cotidiano, né Isaías? Sim, sim A galera tá amando É da vida dos outros Que a gente tem que rir mesmo E ele é bonito Ele é forte Tem a indireta Do namorado pra namorada Com relação a uma música Eita Então fica atento Se o namorado ou namorada Começar a colocar uma música Presta atenção Que o negócio pode dar ruim Olha aí, a música do Gustavo Sou eu Escolhida, consagrada Revestida, adorada Ai, meu Deus Ai, que pecado Que moço É a minha vida É basicamente o que os dois fazem Você fica pensando Você fica pensando Você fala assim Olha, ele não lavou a louça Aí você fica pensando na música Pra cantar pra ele Pra ele resolver a louça Quando ele faz pra mim Eu me vingo E vice-versa É assim É real, né? A gente fica pensando No cotidiano mesmo Da gente e de pessoas Ao nosso redor A gente até fica bem Meio assim A gente não pode dar um pezinho Que a gente já vai Compondo as músicas Maravilhoso Isso, gente Uma coletânea, né? Uma algo Por exemplo, Isaías O que você vai mostrar agora Nesse vídeo Acontece na vida real Por exemplo A pessoa à noite Curtindo um babado lá à noite E no outro dia Tá na igreja louvando É verdade O importante é dançar bem nos dois Eu tô tão envergonhada Amiga, eu tô tão envergonhada É que às vezes é uma indireta pra mim Não, mas é total você Não, eu fico no culto de domingo Eu sei É, vai no culto de domingo Eu sei O Isaías tem mais de 8 milhões de seguidores Nossa, que sucesso Porque ele brinca com as coisas do cotidiano É muito legal Minha gente Eu quero saber daqui Desse casal maravilhoso Talentosíssimo Vocês curtem ou não curtem? Hoje a briga vai ser boa aqui Muito Muito Oi? Eu tenho uma dica pro Jordan Pra ele saber uma coisa importante Mas essa dica Dá pra ir pro ar Ou a gente vai cortar? Não, dá sim Então fala Você tem que reconhecer Se sua mulher está de DPM Na palma da mão dela Se a palma da mão dela Tiver no seu rosto Ela tá muito brava de DPM Tá bom A Helena até sofre Leitura de mão Todo mundo curtiu Obrigada, Mel Obrigada, Jota Até daqui a pouco Fique à vontade Gente, hoje o negócio tá aqui Prepare-se, famosos da internet Tá incrível E aqui você fica sabendo tudo o que acontece Por trás dos vídeos Que viralizam Aí no seu WhatsApp Nas redes sociais Em todo lugar Agora chegou a hora da decisão Quem vai levar melhor hoje No famosos da internet É o seguinte agora Isaías, você vai escolher o vídeo Que você mais curtiu Tá? Matheus, você vai escolher um outro vídeo Vai escolher um outro vídeo Tá? Dodô também Não pode ser o mesmo Tá, gente? Então vocês precisam escolher um vídeo cada E vamos descobrir Quem fica pra final E depois O grande finalista Começar com Isaías Qual o vídeo que você escolhe? Então eu vou no primeiro Do Davi Davi o batizado O passinho à frente Davi Matheus Serra Leandro, quero agradecer mais uma vez Muito obrigado Por ter vindo no seu programa Eu gosto muito de vir aqui Quero falar pras pessoas que me seguem Que a gente tá voltando aos poucos Como pode ter com as coisas Tá voltando a ter shows Eu estou voltando a viajar Eu tô com um show novo Você que já foi em todos os meus shows Sabe que eu tô sempre mudando de show Você que é uma grande fã minha Todos os shows que eu faço A maioria das vezes Você vai em São Paulo Quando você pode E eu tô com um show novo Chama Vocês Pedem Eu Conto É um show que é totalmente improviso Onde as pessoas pedem as piadas Que eu vou contar no show Fala sério É sério Não tem texto Eu entro Conto algumas Uns 5, 10 minutos de piada E vai um microfone A pessoa pede o tema da piada que ela quer E eu conto na hora Freestyle total Freestyle total E também tô com Fazendo lives Nos meus canais Com a Bianca Minha esposa Instagram dela é Bianca O Campus Chama Bora Papear A nossa live A gente dá pix Dá prêmios Divulga as empresas Que estão fazendo entregas Na pandemia Tudo Toda live eu abro Minhas redes sociais Pra divulgar de graça Eu divulgo de graça As empresas que fazem entrega Legal Falei muito? Não Só escolher seu vídeo Eu quero votar na Maria Eu como pai de menina Maria A Maria Cofulha mamãe Coisa mais linda Vamos lá Dodô Hoje Tá difícil também Tem muita coisa legal Mas eu vou ficar com o casal Que canta Adoro Mel e Jordan Jordan Maíra Pode falar o currículo também? Vontade Não Só pedi mesmo pra me seguirem Eu faço vídeos também Eu faço Não viralizou esses milhões Mas eu faço vídeos também Me sigam Arroba Quicadoras de pia A dona Sônia A Sônia Quicou na pia E ainda levantou Num passo de dança Num bolero E aquilo foi incrível Não, aquele vídeo do rato Tá muito bom mesmo Narcisa Narcisa Oi Oi meu amor Vai começar o programa mais? Não Vai começar nada A gente tem que escolher o vídeo Pra saber quem vence Tá Eu tô na bolsa de valores Esse mês Não O vídeo aqui do famosos Tem uma frase que se chama Eu que eu É uma frase italiana Que me ajuda Eu que eu Ah tá Vocês são maravilhosos Para de enrolar Tá Escolhe o vídeo Meu Deus A Diana quer jantar Vai Tô nervosa Só tem gente muito boa Importante Com medo de não ser arrebatada Padre o senhor Obrigada demais pela participação Muito obrigada É o seguinte Chegou o momento da decisão Sim Nós temos O Davi Com o vídeo do batizado A Maria Em discussão com a Siri Temos o casal Temos o casal Jordan e Mel Que cantam muito bem Coisas do cotidiano A dona Sônia Com medo do rato E Dereck ajudando nada E o padre risonho Aqui com a gente Quem vai vencer hoje Já a gente descobre Depois do nosso intervalo Estamos de volta com os famosos da internet E vamos saber agora Quem vai levar a melhor desse domingo Tão, 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 tão Temos ali o Davi Com o vídeo do batizado Você já deve ter recebido Aí no seu zap zap Olha só Eu te batizo em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O que você não estava sabendo batizar? Eu não estava sabendo batizar Eu não estava sabendo batizar Ai, que lindo Temos também a Maria Discutindo com a Siri Tá, eu vou responder meu nome Seu nome é Roberta Foi isso que você me disse, pelo menos Não é nada É Maria Tua boca Xato Ai, que linda Temos também o casal Que discute as questões do cotidiano Através de uma boa paródia Vamos ouvir? Olha quem chegou Eu contei os minutos pra te dizer Te dei uma moral, você vacilou A gente combinou de assistir um filme Surgiu um futebol e você vazou Falou que ia chegar às 11 pra mim Da minha noite nada disse chegar Entrou agindo tão naturalmente Ô, moleque Vai dormir na casinha do Rex Ah, foi mal Na próxima eu te pego de pau Eu te avisei A hora que era pra chegar Agora vai passar uma semana no sofá Sensacional, casal Temos também a Sônia Que leva uma rasteira Do rato Ou do neto Vejam Desliga o outro O fogo O fogo Para, amor Nossa senhora E o padre que ficou sensibilizado Com o e-mail que recebeu Vejam Tenho certeza que meu santo Antônio Vai ouvir minha prece Depois que essa pandemia passar A minha primeira saída de casa Vai ser ir ao encontro do meu príncipe Que ele já está preparando Por isso eu estou resignado Resignada Resignada E com muita paciência Vivendo esse tempo Sem revolta Sem murmuração Mas na fé Me alimenta Não aguento Dá muita risada Ô padre Vocês agora Vão se reunir Para descobrir Quem é o vitorioso de hoje Tá bom? Aí vocês escrevem para mim E eu revelo Vou ver se avisa Quem vai vencer aqui No Famosas da Internet Já? Já Temos? Já temos Traz para mim então Está toda de roxa Olha, olha É para combinar É uma elegância Famosas da Internet Oxi Ai meu Deus do céu Perdeu o tempo da vida Olha a cara da Mariá te vendo Mariá Acabei de falar com a Siri Vão tirar ela do sistema Olha a cara da criança Liga não, Mariá Os trapalhões, Mariá É da época dos trapalhões Ó Quem vence hoje Famosas da Internet é Jotemão Obrigada Obrigada aos demais Pela participação Muito obrigada Parabéns casal Vocês arrasam Muito obrigada Pelo seu carinho Obrigada pela sua audiência Fica com Deus Uma semana abençoada E até domingo que vem Se Deus quiser Tchau, gente Obrigada Beijo na família Gente Como vocês puderam ver Ah, moleque Gente Muito obrigada Nós estamos falando baixinho Porque ainda não contamos Para a nossa família Que a gente vai participar do programa Que a gente participou E a gente vai fazer uma surpresa Para eles Quando eles assistirem ao vivo Quando o programa passar no ar E nós vamos Nossa, estamos muito emocionados A gente está muito feliz A gente foi realmente Para participar A gente não foi mais pensando Pensando em vitória Nada disso A gente foi pensando em oportunidade, né amor? Sim A gente imaginava que Abriam portas Que irão, se Deus quiser, abrir para a gente Através desse programa E porque É um novo, né? É uma coisa que a gente não Nunca tinha vivido Participar de um programa de televisão Então, baixinho Só que Deus nos surpreendeu Mais uma vez Como vem fazendo na nossa vida E nos deu esse emprego Eu espero que vocês tenham assistido Se divertido Gostado Obrigada Gratidão Primeiramente a Deus E depois a vocês Que nos acompanham Que curtem Que seguem Até para os haters Que não gostam Que comentam coisas ruins Que querendo ou não Nos impulsionam Porque a gente vê Sempre os nossos seguidores Os nossos fãs Os nossos amigos Nos defendendo E a gente queria agradecer Muito emocionada Fiquei muito surpresa A gente ficou muito emocionada Eu chorei lá E só Deus sabe o que a gente está Vivendo hoje Se não fosse por vocês A gente não estaria vivendo Tudo o que a gente está vivendo Gente, obrigada Obrigada, gente É muito gratificante Acreditem nos seus sonhos Mesmo que pareça Estar demorando Na verdade No tempo de Deus Plante 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 Vale a pena Uma hora Vai dar certo Obrigada Continue nos assistindo Não liguei para essa manteiga derretida Aqui Continue nos assistindo Continue nos acompanhando Compartilhando Curtindo Isso nos ajuda A mudar a nossa vida E a vida da nossa família Só que a gente Mais quer Né? É Obrigada, 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 obrigada Conseguimos É, tudo te amo É só o começo Desculpa Tchau